O Estado de Minas Gerais, apesar de ter um novo governo, continuou de olhos fechados para os municípios. Continuou sequestrando, surrupilhando os recursos que são dos prefeitos, os recursos que são do povo mineiro e que precisam atender a saúde, atender a educação, a segurança, porque é infraestrutura das cidades. É nessa briga que temos que participar, unidos, a CNM com o Congresso Nacional, para evitar que governadores irresponsáveis possam continuar sequestrando e retirando os recursos do povo mineiro. E vamos brigar por isso, unidos, contem com a minha luta do Congresso Nacional em defesa do movimento municipalista. Muito obrigado.